Bom dia a todos, meu nome é Rodrigo Guim, eu estudo Nietzsche e Foucault cerca de 20 anos que eles entraram na minha vida e causaram muitas transformações a última, uma das últimas delas foi que eu criei um canal no YouTube que se chama Crítica com Nietzsche e Foucault, ano passado, no começo do ano que era um plano já mais antigo e quando eu vi que a nossa política ia caminhar para um lado que não está sendo legal porque nós prevíamos várias coisas que iam acontecer eu decidi ir para o YouTube porque o YouTube era dominado, muito dominado pela direita que ajudou a eleger esse governo atual, né? e eu quis trazer, e esse governo atual, a gente sabe, ele tem por trás não de todos, mas de uma grande parte da sua estrutura cultural tem certos pensamentos filosóficos, né? que vem junto, né? Olavo de Carvalho e tudo mais e isso veio muito em torno do YouTube, da internet eu falei, cara, vamos entrar na internet ainda bem, cada dia eu vejo novos canais de filosofia no YouTube enfim, a gente está lá ocupando para gerar coisas diferentes então o canal Crítica com Nietzsche e Foucault me possibilitou também retomar uma coisa que eu não fazia há muito tempo que era lecionar porque eu já fui professor universitário na Universidade Estadual Paulista ensinava muito Nietzsche e Foucault apesar de minha formação estar mais ligada à antropologia uma antropologia pós-colonial muito ligada ao pós-estruturalismo aí entra uma conversa com Foucault apesar de Foucault nunca de ter rejeitado o termo pós-estruturalismo para ele ou estruturalismo também e feminismos, pós-colonialismos enfim, são essas as linhas que me formaram como antropólogo e eu fui aluno de um professor lá nos Estados Unidos que foi aluno de Foucault nos anos 80 nos últimos anos de Foucault e o estudo desse professor é justamente sobre a subjetivação no cristianismo e esse meu professor, eu fico enchendo o saco dele sempre porque ele está escrevendo um livro há 15 anos que ele nunca publica e eu já li esse livro e é fenomenal e fala sobre a questão da subjetivação no cristianismo a partir de Foucault a partir da genealogia de Foucault das subjetividades cristãs e é isso que eu queria falar um pouco aqui isso, claro, Foucault também bebeu muito em Nietzsche Nietzsche é que de certa forma, para Foucault é quem abre uma história da subjetividade uma história da verdade e Foucault vai além e cria uma história da ligação entre subjetivação ou subjetividade e verdade e aí, bom, eu tenho um texto que na verdade é uma colcha de retalhos no momento então eu não vou ler, eu vou falar eu também prefiro falar mas em alguns momentos eu vou ler trechos da minha colcha de retalhos que uma hora vai virar um texto enfim, vamos lá e eu vou começar falando dessa genealogia que Foucault faz da questão do cristianismo das subjetividades cristãs lá no início dos primeiros séculos do cristianismo que ele fala muito disso tanto no curso do o que eu tenho aqui o governo de si o governo dos vivos e também no História da Sexualidade volume 4 As Confissões da Carne mas ele fala em outras entrevistas também ele dá fala bastante dessa questão da subjetividade cristãs porque ele estava tentando fazer uma genealogia do presente assim como uma colega já falou aqui de Kant e da ontologia crítica do presente então a questão do cristianismo é muito importante nessa ontologia crítica do presente para Michel Foucault de entender como é que as subjetividades e os regimes de verdade operam através dos séculos pelo cristianismo e como isso não é que desde o início do cristianismo é a mesma coisa é muito pelo contrário e é disso que eu quero falar aqui como é que dentro do cristianismo a gente vê mudanças hoje a gente vive num cristianismo no Brasil falando de Brasil cristianismo que se seculariza apesar de também se fundamentaliza acho que essas duas coisas andam juntas né a gente tem um processo de secularização da cultura onde pessoas se dizem ateus apenas cientistas pensadores que não tem religião e tal mas muitas subjetividades e muitos discursos ainda formados dentro de molduras regimes de verdade cristãos ainda né muitas vezes principalmente se a gente pensar a partir de Nietzsche como o próprio conceito de verdade que muitas vezes não é questionado como conceito e isso já diz muito né do poder da secularização e a secularização como um processo de reprodução das subjetividades cristãs em novas formas mas ainda uma certa continuidade histórica que a gente pode remontar lá mais atrás até antes do cristianismo a gente pode remontar o próprio cristianismo e o Foucault faz isso a própria cultura metafísica e aqui eu falo cultura porque não se trata apenas de uma filosofia pra Foucault se trata de modos de vida sempre e por isso que ele vai lá volta nos gregos antigos pra entender modos de vida e como um todo né Foucault nunca olhava simplesmente pra vamos dizer filosofias né ele olhava para modos de vida e como eles mudam culturas né então vamos lá vou pegar aqui eu quero falar primeiro pra pegar um ponto no tempo aí lá atrás falar dos primeiros séculos do cristianismo que Foucault vai falar séculos principalmente ali nos séculos 4, 5 e 6 da nossa era onde você tem o Papa Gregório né Gregório o Grande você tem depois você tem também Santo Agostinho você tem várias figuras que o Foucault vai buscar numa linha né de de colocações de que existe uma verdade numa interioridade privada do sujeito e que a verdade do sujeito está localizada nessa interioridade privada do sujeito e o Foucault ele na história da sexualidade vai voltar antes disso antes do cristianismo justamente para mostrar uma diferença né ele tentou caminhar mais para trás não porque ah vou contar uma história do início não tem nada a ver ele queria só achar algo diferente e que ele queria achar no passado em termos da própria genealogia porque falar do presente e essa é a dificuldade que eu vou me colocar aqui porque eu quero falar do presente a genealogia para Foucault sempre fala do presente é uma ontologia crítica do presente né a gente volta lá atrás para falar do presente para intervir no presente isso para Foucault sempre foi importante para Nietzsche também né eles não estavam querendo criar sistemas de pensamento finais ou teorias finais ou modos né científicos de trabalhar com a verdade e que chegássemos a verdade nós mesmos muito pelo contrário era justamente questionar justamente todas essas essas vontades de verdade e como elas vivem né e como as verdades são modos de vida e então os gregos tinham né o que Foucault o que ele consegue para mim assim passar algumas ideias é que os gregos antigos por exemplo eles tinham o que se pode chamar de uma subjetividade relativamente politizada né o que eu quero dizer com isso a verdade era um processo político e estético o sujeito para viver dentro da verdade tinha que praticar essa verdade e essa prática era em geral social e política não era uma prática simplesmente vista como uma emanação de uma verdade interior de um sujeito e essa prática então com o cristianismo com a chegada do cristianismo antes do cristianismo já Foucault já vai apontar algumas mudanças ali com os estoicos né tudo mas isso vai mudando para uma certa despolitização aí claro para falar disso eu estou comparando né comparando o que está acontecendo uma certa despolitização e uma certa privatização da verdade a verdade dentro da cultura cristã dominante faz parte de um processo de subjetivação que estabeleceu seu fundamento fora da vida política e continha esse fundamento então da verdade da interioridade privada do sujeito tá e o meu entendimento é de que isso vale ainda hoje por que que eu digo que vale ah porque eu sei a verdade não é porque ainda me parece que essa genealogia do que Foucault faz de que a subjetividade cristã é essa subjetividade onde a verdade reside na interioridade privada do sujeito ainda é dominante nas sociedades ocidentais lembrando que Foucault tanto quanto Nietzsche não tem uma pretensão de falar pelo humano eles estão falando de fatores socioculturais históricos que eles observam no meio que eles vivem tá falando e Foucault coloca isso claramente Nietzsche também estamos falando das sociedades ocidentais e dos modos dominantes de ver pensar sentir agir viver nessas sociedades tá então pra ser detentor da verdade no início dos primeiros séculos do cristianismo a verdade vinha pela renúncia de si Foucault vai mostrar nos cursos dos últimos cursos dele ali Governo dos Vivos e no livro Inacabado que vai ser publicado provavelmente esse ano né que As Confissões da Carne de Foucault a história da sexualidade volume 4 que ele não conseguiu terminar ele não queria que publicasse e eu enxergo por que ele não queria que publicasse realmente quando você lê o livro ele não tá finalizado ele não tá estruturado como Foucault indicava que ele ia estruturá-lo como uma genealogia dessa subjetividade cristã né tem muita coisa legal tudo mas assim o trabalho não tava acabado e a gente nunca vai saber como seria esse trabalho infelizmente então a verdade nos primeiros séculos do cristianismo vem pela renúncia de si era a renúncia da carne esse era o paradigma vamos dizer assim a carne era um objeto de desejo ao mesmo tempo era parte do sujeito era aquela vontade do sujeito parte da vontade do sujeito parte do sujeito que precisava ser renunciada o sujeito precisava fazer a renúncia de si então você tem o sujeito que vai nascer a partir a partir desses discursos dos primeiros séculos do cristianismo o sujeito ele já é um sujeito do pecado original ele tem uma parte de si que é pecador desde sempre e que nunca deixará de ser e que precisa se atualizar na sua renúncia desse ser pecador precisa renunciar a si porque é um pecador então precisa continuamente buscar essa renúncia de si essa renúncia de si é um trabalho infindo que não acaba ele vai sempre ter que confessar sempre ter que se policiar quanto aos seus pensamentos sentimentos ações e tudo pra tentar estar nessa guerra interior entre bem e mal em que o fim não está dado porque ele sempre vai ter na sua origem o pecado original que impede essa vitória final sobre si mesmo sobre uma parte de si que é a parte Foucault fala nas confissões da carne é a parte satanás de cada um então o sujeito da renúncia de si está sempre nessa luta consigo mesmo o inimigo o mal em si que o habita então Foucault diz assim ele chama esse vínculo entre a produção de verdade e a renúncia a si de subjetividade cristã nas confissões da carne então esse vínculo entre produzir verdade e renunciar a si então renunciar a si nos primeiros séculos do cristianismo era produzir verdade de si esse esquema da subjetivação cristã Foucault vai dizer citação se caracteriza de uma maneira paradoxal pelo vínculo obrigatório entre mortificação de si e produção da verdade de si mesmo então para produzir verdade de si o sujeito operava essa mortificação de si ele vai falar em penitência ele vai falar enfim são muitas como sempre Foucault dá muitos detalhes de tudo que ele está falando aqui e localiza muito bem as falas e organiza apesar de ser sempre como já foi colocado aqui é um trabalho em grande parte ficcional porque ficcional porque ele está preocupado muito mais em atingir o nosso presente o presente que ele viveu ele viveu até os anos 80 e nessa época que ele está escrevendo e olhando para a sua cultura e decidindo o que ele ia falar é isso Foucault assim como Nietzsche eram grandes coringas que tentavam causar impactos de certa forma estavam muito mais preocupados com os efeitos das suas produções do que em ter uma palavra final sobre qualquer coisa eu vou para frente vou passar muitos séculos e vou falar então dessa passagem então da renúncia de si na renúncia de si a gente já está falando do início do poder pastoral porque a renúncia de si implicava que se buscasse o guia o guia espiritual o guia espiritual é o pastor que guia as ovelhas e esse pastor implica então o poder pastoral quer dizer você entrega a sua a sua a produção a sua a sua própria produção de verdade está dependente de ser legitimada por um outro por uma autoridade na verdade essa questão do poder pastoral depois o Foucault vai mostrar que também está na origem do que ele vai chamar depois de biopoder e biopolítica na sociedade da biopolítica esse poder pastoral quer dizer essa busca de buscar uma autoridade na verdade para eu falar para eu dizer a minha verdade eu preciso que alguém uma autoridade na verdade me guie isso vai passar por um por várias transformações onde porque na renúncia de si havia aquela noção de que eu renuncio a mim porque só Deus é perfeito e eu preciso me conhecer porque eu sou totalmente imperfeito eu nunca vou me aperfeiçoar nada em mim vai ser perfeito Deus é perfeito Deus não sou eu Deus é outra coisa isso era a renúncia de si os primeiros séculos do cristianismo e eu preciso renunciar a mim porque eu sou outra coisa Deus é totalmente diferente Deus é perfeito e eu não na biopolítica já tem uma mudança porque opera aí uma certa um certo chamado para que os sujeitos busquem maximizar-se os sujeitos eles eles continuam sendo imperfeitos mas existe um processo de certo aperfeiçoamento buscado porque o sujeito precisa pela biopolítica buscar se maximizar como sujeito buscar ser o que é se maximizar buscar nas tecnologias não conhece-te a ti mesmo ainda de uma outra forma nas tecnologias do mercado buscar ser o maximamente feliz possível o maximamente saudável possível o maximamente produtivo possível e isso vai ser buscado ainda com autoridades na verdade quer dizer eu vou buscar os gurus eu vou buscar os pastores do momento que me dizem como que eu posso ser eu mesmo qual é a minha verdade só que na biopolítica não vai mais haver a renúncia de si a minha verdade é uma verdade progressiva eu não chego ainda a uma perfeição porque ela sempre se distancia mas há uma perfectibilidade que é um caminho que se faz que é essa maximização o sujeito vai olhar para o mercado vai olhar para as autoridades na verdade já não são só os pastores já não são só os guias de consciência são também mas eles estão em vários lugares eles estão nos livros de autoajuda eles estão hoje na internet eles estão em vários lugares as pessoas ainda buscam para conhecer a si próprios conhecer a si mesmos na biopolítica eles vão buscar autoridades na verdade que dizem como elas podem ser mais elas mesmas como elas vão ser viver a verdade de seu sujeito é muito louco isso né porque muitas vezes o discurso parece parece que o discurso é ah não mas eu tenho a minha verdade eu vou buscar a minha verdade a minha verdade a minha verdade só que você vê processos que essa busca de minha verdade ela opera através de uma busca de autoridades na verdade que dizem a minha verdade então pessoas vão buscar na ciência pessoas vão buscar não só mais na religião nas ciências vão buscar nos novos gurus né novos novas formas grupos comunidades de prática de verdades não é só Olavo de Carvalho tem vários tem pra todos os gostos hoje em dia desculpa interromper pode falar preciso terminar? é tá nos minutos finais beleza então vamos lá cheguei estou falando quase estou falando do presente e é complicado falar do presente então é super complicado Foucault mesmo o mais próximo do presente que ele chega é justamente na questão da biopolítica e mesmo pra falar da biopolítica ele volta lá atrás porque ele sabe dos riscos de se falar diretamente do presente enquanto isso é contestado né mas pensem só o que eu queria deixar de pensamento pra gente finalizar é que parece-me e aí é uma genealogia que eu vou tentar realizar nesse ao finalizar esse texto que como eu falei tá em montagem ainda não tá terminado mas parece-me que nós saímos de uma história no cristianismo e que se secularizou claro né somos uma cultura secular dominante ainda hoje saímos da renúncia de si entramos depois no poder pastoral entramos na biopolítica e parece-me que ainda de certa forma não saímos desse governo da biopolítica e também mas há algo novo que é os sujeitos eles praticam em relação a produção da verdade de si em relação a suas subjetividades muitos sujeitos vão praticar uma afirmação de si o que que é essa afirmação de si que eu tô falando não é que existe uma verdade que eles estão encontrando se conhecendo e colocando essa verdade pra se afirmar eu estou dizendo que me parece que um dos modos operantes hoje da produção de subjetividades um dos modos dominantes e isso não é só nas redes sociais etc como nova tecnologia onde isso aparece que é essa afirmação pública de si como modo de produção de subjetividades é na afirmação pública quem eu sou o que eu gosto o que eu penso nessa afirmação pública é que se tem hoje uma um campo que tá em construção que é tão próximo da gente que é difícil de ainda compreender muito fortemente quando é tão próximo essa 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 essas novas formas de produção de subjetividade onde não mais a renúncia de si é dominante e quando eu falo afirmação de si não é só pra ser o contrário da renúncia não é bem o contrário da renúncia é outra coisa porque opera em modo público a afirmação pública de si é pedida é quase obrigatória para o sujeito hoje é quase somos quase obrigados a nos afirmarmos quem somos o que desejamos o que pensamos publicamente isso me parece muito próximo como eu disse e para finalizar vou finalizar com essa com essa questão é tão próximo que ainda é difícil da gente fazer uma genealogia sobre porque justamente genealogia precisa olhar para trás e o presente mesmo que a gente vive talvez precisaria realmente olhar com outros olhos para trás para nos ajudar também a entender ainda mais esse presente que a gente está vivendo de modo de produção de subjetividade é isso e aí